Olá, galerinha do 4º ano, vamos para mais uma aula de matemática, conteúdo novo, mas que a gente já viu várias vezes, que são as linhas paralelas e as linhas perpendiculares. A gente pode até não ter ouvido com esses nomes, mas em tudo que a gente observar na nossa sala, na sala que vocês estavam, tem linhas paralelas e tem linhas perpendiculares. Vocês já tinham observado isso? Vocês observaram a porta, o quadro, o quadradinho da cerâmica, o lado direito e o lado esquerdo das paredes, então em todas elas tem linhas paralelas e tem linhas perpendiculares também. Vocês podem observar isso na casa de vocês, em alguns objetos que lembram as linhas paralelas e as linhas perpendiculares. Mas antes vamos revisar um pouquinho os sólidos geométricos e as figuras geométricas que vocês já aprenderam desde a educação infantil, que vai trabalhar com um ciclo, com um quadrado. Depois, quando vocês vão passando de sério, vocês vão conhecendo os sólidos geométricos como o cubo, que é aquele dadinho que a gente joga, que tem nos jogos, tem a esfera, que a bola dá para ver todos os lados. Então, os sólidos geométricos são figuras em 3D, já as figuras geométricas são figuras planas, só dá para ver um lado. Mas vamos ver aqui, eu desenhei esse cubo aqui para vocês, com todos os lados. Dá para ver aqui que é uma figura que está em 3D, dá para ver todos os lados dele. O que é que eu quero que você preste atenção? Aqui eu estou revisando cada parte do cubo. Ele é composto pelas arestas, que são essas linhas que formam todo o cubo. Temos as faces, que são os lados do cubo. E temos os vértices, que são os encontrinhos que eu marquei aqui de vermelho. Vamos agora à figura geométrica que eu tenho aqui. Ele tem um quadrado, que dá para ver que o cubo é formado por alguns quadrados. Temos aqui o quadrado. Ele também tem vértices, que são os pontos de encontro. E tem lados, que são as linhas que formam o quadrado. Certo, gente? Então, revisado isso, vamos agora às linhas paralelas e às linhas perpendiculares. Por que, tia, paralelo? O que quer dizer paralelo? É quando as linhas estão uma em frente à outra, uma do lado à outra, mas elas não se cruzam. Elas não se tocam. Olha só. Eu fiz aqui duas linhas paralelas. Dá para ver que elas não se cruzam em nenhum ponto. Eu posso fazer tanto na vertical, no pezinho, quanto na horizontal, quanto na diagonal. O importante é que elas não se cruzam. Então, nessas linhas que não se tocam ou não se cruzam, eu chamo de linhas paralelas. Certinho? E vamos agora à linha perpendicular. O que é perpendicular, tia? Essas, sim, se encontram em algum ponto. Olha só. Desenhei essa daqui e ela se encontra bem aqui com a outra. Eu tenho duas linhas perpendiculares e elas se encontram nesse ponto. Então, a linha perpendicular se encontra em determinado ponto. Já as linhas paralelas não se cruzam, não se encontram em nenhum ponto. Ficou claro aí, gente? Muito fácil, não é mesmo? Então, vamos agora resolver algumas atividades que eu quero que vocês façam junto comigo. E vou passar outras para que vocês possam fazer sozinhos, em casa, e possam testar o seu conhecimento. Vamos lá? Então, gente, vamos lá à página 214, que pede que vocês representem dois segmentos de reta que sejam paralelos. Como eu já expliquei para vocês, não se cruzam. Então, dois segmentos de retas não paralelos, que são os perpendiculares, utilizando a régua para os traçados. Então, vocês vão precisar de régua e lápis. Eu peguei um lápis colorido, mas pode ser o lápis de escrever mesmo que vocês têm. Vou fazer primeiro as linhas paralelas. Vocês podem fazer tanto na vertical, quanto na horizontal, como na diagonal. Eu prefiro fazer desse jeito. Vocês podem fazer do jeitinho de vocês aí. Então, eu fiz aqui a linha paralela, ou seja, ela não se toca em nenhum ponto. E vamos agora a uma não paralela, que eu posso fazer cruzada, assim, desse jeito. Posso fazer desse jeito, ó. Aqui ela está se cruzando em um determinado ponto. Então, eu fiz as duas linhas, as paralelas e as não paralelas. O que você pode concluir sobre o segmento de reta paralelo? Como eu já falei para vocês, vocês podem preencher aí. Eles não se cruzam, eles não se tocam em nenhum ponto. Certinho, gente? Agora, vamos para a página 215. Atividade 2. Pedindo para vocês observarem os polígonos e depois, com caneta colorida, pode ser lápis de cor também e régua. Olha só, está pedindo régua. Traços, pares de segmentos de reta paralelos de cada um deles. Use uma cor para cada par de segmento. Eu já estou com o azulzinho na mão. Então, no primeiro polígono aqui, eu já vou fazer a minha linha paralela. Uma, duas. Ou seja, elas não se cruzam, tá certo, gente? Vou pegar outra cor aqui para a gente fazer a outra. Vou fazer aqui de rosa. Quem gosta de rosa, pode usar rosa. Paralelas. Tia, poderia ser da outra forma? Poderia ser esses dois lados? Poderia sim. Só se você fizer esses dois, você não faz esse que eu fiz. Vamos ao outro. Elas são paralelas. Ou seja, não se cruzam em nenhum ponto. E assim você faz com as demais. Eu estou só demonstrando para vocês como vocês devem fazer essa atividade. Tá bom, gente? Então, eu fiz essas duas atividades para que vocês soubessem aqui o que é linha paralela, o que é linha não paralela. E como vocês devem traçar nos polígonos as linhas paralelas. Tem mais uma aqui que eu também quero que vocês observem. Temos aqui linhas, aqui tem uma linha perpendicular, mas aqui está falando um pouco sobre os ângulos. Lembra que eu falei com vocês já sobre os ângulos retos? Aqui nós temos ângulos retos nesses encontros aqui. Aqui eu tenho um ângulo reto, ou seja, que forma 90 graus. Tem outro aqui, outro aqui e outro desse lado. Eu tenho quatro ângulos retos. Nessa figura eu tenho um ângulo reto, ou seja, forma 90 graus. E nessa aqui eu tenho quatro ângulos retos. O que é que eu quero com isso? Que vocês possam observar esses ângulos retos para ver se eles são perpendiculares ou são... Quando eles se encontram aqui, são perpendiculares ou são paralelos? Vocês estão ouvindo que eles se encontram. Então, já sabe que não é perpendicular, minha gente. Eles são paralelos aqui. Ou, não são paralelos. Até a tia se confundiu. Eles não são paralelos porque eles se encontram em algum ponto. Eles são perpendiculares. Se encontram aqui, está vendo? Formando um ângulo de 90 graus. Certinho, gente? Então, gente, vimos um pouco sobre as linhas paralelas, as linhas perpendiculares e o ângulo que faz na linha perpendicular. Ou seja, um ângulo de 90 graus. Mas na página 216 tem uma atividade, que é a atividade C3, que fala sobre perpendicularismo. Ou seja, sobre as linhas perpendiculares. Está pedindo que vocês sigam as instruções que eu vou dar aqui. Você vai precisar de uma folha de papel, que eles falam que é sulfite, mas é a mesma folha de papel A4. Pode ser da cor que você tiver em casa. Se você não tiver sulfite, tiver de caderno de desenho, você pode fazer também. Não tem problema. O importante é seguir o passo a passo. Pegue uma folha de papel sulfite e siga as instruções. Dobre a folha ao meio. Vocês vão dobrar a folha desse jeito aqui. Bom, marquei, fiz a marcação, dobrei ao meio. Certinho? Sem abrir a folha, dobre-a novamente ao meio, mas em posição diferente. Eu dobrei desse jeito, agora eu vou dobrar mais uma vez ao meio, sem abrir a folha. Desse jeito que vem aqui. Certinho? Então, fizemos já todas as instruções. Já dobramos ao meio uma vez, dobramos ao meio duas vezes, sem abrir a folha e só mudando de posição. Aí, na segunda questão da página 217, pede que você agora abra a folha que dobrou e, utilizando uma régua e uma caneta colorida, cubra os segmentos de retas obtidos com as dobraduras. Então, vocês vão abrir a folha. Vocês viram que tem aí os segmentos, né? Vocês vão pegar a régua e vão cobrir esses segmentos todinhos aqui. Cobrir esse segmento. E depois, o que é que você deve fazer? Pede para que... Quantos segmentos de retas estão representados aqui? Vamos ver. Segmentos de retas. Um. Dois. Então, dois segmentos de retas que tem aqui. Esses segmentos são paralelos, gente? Eles não se cruzam? Olha só. Você passou aí a canetinha. Eles se cruzaram? O que eu estou vendo aqui só nas marcações, que eles se cruzam sim. Nesse ponto aqui do meio, eles se cruzam. Então, eles não são paralelos. Então, vocês devem colocar aí na letra B, que eles não são paralelos. Entendido? Pode ser qualquer pedacinho de papel. Vocês viram que a marcação fica tranquila de fazer. Então, se você não tem papel sulfite, não tem folha de papel A4, não tem caderno de desenho, pode ser qualquer pedacinho de papel que você dobra duas vezes ao meio. Entendido? Então, gente, eu espero que vocês tenham feito essa atividade junto comigo, porque essas resoluções foram feitas, tipo, em classe, se você estivesse na escola, né? Assistindo a aula. Mas tem mais atividade que eu vou passar na agenda do que vocês vão fazer sozinhos, porque eu tenho certeza que vocês prestaram bastante atenção no conteúdo, na aula, na verdade, na explicação da aula. E vocês sabem já o que é linha paralela, o que é linha perpendicular, os ângulos retos que nós já trabalhamos em aulas anteriores. E você vai fazer muito rapidinho as atividades que você tem que fazer sozinho em casa, que estarão lá na agenda do. Corre para aquele amigo que não está assistindo às aulas e fala, ó, te alerta a resolver várias atividades no quadro, lá na própria aula, e fica melhor para a gente aprender quando ela faz junto com a gente. Tá bom, gente? Outra coisa, vocês estão mandando atividades de inglês, as atividades de inglês? É bom lembrar, viu, gente? Corre, porque a gente tem que mandar as atividades de inglês, todas as atividades que são todas importantes para que vocês tenham nota. Quem está atrasado, vai lá e faz logo, vê esses dias aí que você tem um pouco de folga, aí você vai botando logo no dia e vai mandando para lá no e-mail, que eu passo para o tio Cairo e pego as minhas e corrido. E quem é um da professora Daniela também pode mandar para ela, tanto de inglês, quanto dos conteúdos ou das disciplinas que nós ministramos a aula, tá bom? Então, por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.